Até você chegar ao Faustão, como que foi? Até eu chegar ao Faustão foi o seguinte, em 2012, né? Em 2012, tinha uma... Sempre naquela época, tava começando a era do celular, começando o Facebook, né? Foi o Sevilho nos 30, no fim de Deus. Isso, isso, isso. O que aconteceu? Tem a TV Extra América afiliada à Rede Globo, né? Todos os capitais têm. Aí, eles faziam chamada na TV Extra América, no estado todo, chamada, chamada, ó, seletiva do Domingão do Faustão, se vira nos 30, vai tá tal data, tal data, inscrições abertas até tal dia. Inscrições abertas. Aí, o padre lá em casa, lá e tal, vendo aquela, né, propaganda ali, tipo, rapaz, eu vou participar desse negócio. Eu vou lá me inscrever, vou lá na TV Extra América. Aí, peguei minha motinha, peguei minha motinha, vim da TV Extra América aqui, fiz inscrição aqui na TV Extra América aqui, né, que é aqui do lado também, né? 50 metros daqui. 50 metros daqui. Fui lá, fiz minha inscrição na TV Extra América. Aí, acho que foi em maio, foi em maio, né? Foi perto do meu aniversário. O aniversário é dia 11 de maio. Eu sei que eu participei, acho que foi dia 5 de maio, 4, 3 de maio, coisa assim, não lembro. Na seletiva. Na seletiva, é, que nós apresentamos lá. Que em Lila, tinha mais ou menos umas 1.500 pessoas. Tinha gente de Cáceres, gente de Sinop, gente de Tangara da Serra, gente da Baixada Cuiabana, gente do interior aqui pertinho, né, Poconé, gente que imitava passarinho, Poconé, cantava, tocava guitarra, se vira nos 30, né? O quadro é esse, né? Então, o cara se virava lá, o cara fazia um monte de coisa, mano. Cara, você imagina, o produtor do Domingão do Faustão, assistia 1.500 vídeos. Você tá muito louco. E ele se impressionou comigo. Falando, esse cara é louco, esse cara é diferente, mano. Os caras que devem ter, me jatando da risada. Esse cara é variado, esse cara é icônico e tal, não sei, é muito louco ele. E eu fiz lá, cheguei lá com a roupa do aeroporto, tava com a calça social, um sapato bem brilhoso, que é o engraxado do aeroporto, né? Aquela roupa que você tava, é o uniforme de engraxate? É o uniforme de engraxate, aquela roupa, uniforme, camiseta preta, engraxateira em aeroporto, que eu mandei fazer na 15 de novembro, na época, mandei fazer seis camisas pra mim, na época lá, as polo, né? Tal, tal. Minha calça, calça social, sapatinho, porque tinha que trabalhar assim no aeroporto, senão não podia trabalhar não. Eu tinha que trabalhar uniformizado, entendeu? Calça, sapatinho, engraxadinho, bonitinho, camisetinha polo, tá, bolsinho, entendeu? Era assim, dentro do aeroporto é assim, tudo bonitinho. O povo do Infraero pedia isso, entendeu? Aí, né, fui lá, fiz a loucura, foi embora, não dei nem bola, nada. Demorou duas semanas depois, quinze dias depois, tipo, gravei no dia três, dia quatro, eu acho, não lembro, no dia vinte de maio me ligaram. Não esqueça hoje essa data, vinte de maio. Vinte de maio. Vinte de maio, de dois mil e doze. Tipo, foi um presente de aniversário pra mim, né? E meu aniversário dia onze de maio. Presente. Foi um presente. É, eu não acreditei, porque eu devia na época, aquela época lá, aquele lá, eu devia vivo, né? Quem que não deve, né? A Bebe te ligava direto. Eu me ligava todo dia, eu não, né? Eu devia vivo, na época era CD, celularzinho era aquele, celularzinho. Aquele celularzinho? Sei. Caia no chão, não quebrava nunca, né? Aquele que é... É, pequenininho, baratinho. Parecia uma pedra, né? Uma pedra, isso, você já teve. Já. Jogava o joguinho da cobrinha. Isso. Ah, massa demais, cara, porra. E aí, mano do céu, eu, começou a me ligar, cara, três vezes. Primeiro eu não atendi, segundo eu não atendi. Eu falei, mano, mas quando eles ligam, eu ligam de número diferente, tá ligando o mesmo número. Aí eu falei, aí a terceira vez eu atendi. Aí vai que eu atendi, os caras, o cara é júri, aí eu ia pegar outro cara, né? Eu falei, não, esse cara não atende, velho, vou selecionar outro. Aí eu, na terceira chamada, eu atendi. Falei, vamos ver. O cara, porra, o senhor que é o Thiago Salles de Almeida, né? É o Gato Louco, né? Falei, não, sim, é, é o Gato Louco, é isso mesmo. Ah, esse aqui, eu sou o produtor do Faustão aqui, né? Tô em São Paulo, e aí tô vendo aqui, fazendo uma seletiva, você participou aí, né, no Mato Grosso, Cuiabá, assim, foi pra 1500 pessoas, mano, o cara logo chamou eu. Você imagina, você vê 1500 vídeos. Cara, foi um, foi uma loucura, né? Escolher um? Escolher uma pessoa, de cada estado, né? É uma loteria, É uma loteria, é igual você ganhar na Mega Sena. Sabe, cara, foi tudo ali que aconteceu. Ele me ligou, me perguntou o meu nome completo, tal, 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 tudinho, me fez um monte de perguntas, falou se eu era tímido, falou se eu era vergonhoso, se eu tinha algum problema, não sei do que, não sei do que, eu não sei do que. De aparecer em público, de televisão. É isso, começou a perguntar essas coisas, fez entrevista. Praticamente uma entrevista, pra saber como você ia lidar com as câmeras. Como é que ele dá com as câmeras, porque o programa é ao vivo do Faustão, Exatamente. Sempre foi ao vivo, entendeu? Aí esse cara, produtor, primeiro, ele faz isso, né? Acho que ele gostou demais, falou, pô, esse cara vai dar bom ali no Faustão, ele vai fazer muita gente dar risada, ou o Faustão vai ficar louco lá, e tal. Sabe, cara, e aí, beleza, tranquilo, daqui, daqui 3 dias, 4 dias, eu te ligo. Demorou 3 dias, me ligou de volta. Perguntou de novo, de novo, perguntando as coisas e tal, tal, tal. Aí ele falou o seguinte, você tem um WhatsApp? Eu falei, cara, eu não tenho WhatsApp. Ah, mas, vê aí, tal, 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 mensagem, não sei o que, minha mulher já tinha o WhatsApp, minha mulher tinha o celular de WhatsApp. Aí eu mandei pro celular da minha esposa, na época. Cara, eu tava aqui, não, no, no, era 3 horas da tarde, de 20 de maio, 3 horas da tarde, eu tava aqui no, colégio sim, aquele cara do cachorro quente, vem de cachorro quente, mais de 20 anos ali, 30 anos ali. É um comilão, né? Não, não, o cara que vem, vem dia em frente, em frente, o colégio sim, ah, São Gonçalo aqui, esqueci o nome dele. Sabe, nós tava lá 3 horas da tarde, se eu almoçar ainda, e pô, era pra comer um cachorro quente, aí me recebeu a ligação, na terceira chamada eu atendi, imagina se eu não entendi isso, minha vida não ia estar o que eu era hoje, gato louco, né? E aí, cara, ele falou, pô, manda seu documento pra mim, do nada ele comprou passagem, cara, ó, tal dia, tal dia, você vai vir pra cá, pro Rio de Janeiro, você vai gravar no Rio de Janeiro, mas em 2002, na época era a novela Avenida Brasil do Tufão, Caio Minha, você lembra? Lembro. É, cara, conheci Projac, era meu sonho, cara, que loucura, 5 mil pessoas trabalhando, hoje, hoje já não tem mais esse público lá dentro trabalhando, na época, produzia muito mais novela na Globo, né? Hoje em dia já mudou, era tudo dentro do Projac, hoje em dia, tem o Projac do outro lado, assim, agora, é os estúdios que gravam as novelas, mudou tudo agora, tem vários núcleos hoje, vários núcleos hoje, grandão lá no Rio de Janeiro, na Globo lá, é porque, antigamente era só dentro do Projac ali, a gente tira muita coisa de lá de dentro, cara, aquela loucura, carrinho pra lá, papá loucura, estúdio, cara, fui pro Rio de Janeiro, sozinho, falei, tenho que levar minha esposa também, minha empresária e tal, menti lá, aí deram uma desculpa, não quiseram levar ela e tal, na época, aí fui sozinho, eu e Deus, Cuiabá Campinas, pela Azul ainda, pela Azul em 2012, Cuiabá Campinas, Campinas Santos Dumont, na época não existia Uber, não tinha Uber na época, você lembra? Não tinha Uber, não tinha nada, esse negócio, cara, nem celular, nem celular de WhatsApp, eu tinha, eu falei pra você aquilo, era aquele, o de quebrar na cabeça mesmo, entendeu, o Nock, o Nockzinho, é isso, o Nockzinho, é esse mesmo aí, cara, aí peguei uma câmera da minha sogra, aquelas câmeras que vendiam na televisão, TexPix, TexPix, é, você lembra daquilo, porra, cara, cara, massa demais, fui lá, né, cheguei lá e, conheci, e assim, o produtor, chegamos lá, conheci o Gustavo Lima, o Gustavo Lima, magrinho ainda, cara, não tinha nem braço, não era nem forte, nada, né, cara, aí, beleza, estava tendo uma convenção, uma convenção de médicos, nós estávamos no hotel, na Barra da Tijuca, na Barra mesmo, no frente da praia, né, e aí, o Gustavo Lima, lá, cara, você acreditava do lado do meu quarto, porque é o seguinte, cheguei lá, meu quarto foi invadido, meu quarto, minha reserva, passaram pro povo lá do, do, do congresso lá, entendeu, aí os caras, poca, não sei o que e tal, mas vamos arrumar um quarto pro senhor, ficaram descontraindo o pessoal lá e tal, do hotel, cara, me arrumaram um, um, um quarto lá, no quase penúltimo andar lá, sabe, lá no prédio grandão, no hotel top lá, não esqueci o nome, mas cara, top demais, frente da praia, meu Deus, que que é isso, cara, me arrumaram um quarto lá, uma cama de, cabiam umas 15 pessoas nessa cama, você ficou na Barra, na Barra, em 2012, cara, cabia, cabia mais ou menos umas 15 pessoas nessa cama, sem mentira nenhum, pro Deus do céu, velho, cabiam umas 15 pessoas, aí você esbanjou, não, eu já cheguei, subi na cama, comecei a pular, igual você pular, não pula, pula, e a cama é de mola, cheia de mola ainda, cabuloso, cara, do nada, eu abro a porta, quem encontra de cara, Gustavo Lima, encontra Gustavo Lima de cara, não tô mentindo não, sério mesmo, não é invenção não, tem muita gente que não acredita, eu tirei foto, tirei tudo, mas minha cunhada apagou tudo, você acredita, cara, tudo na memorizinha da maquininha lá, da TexPix lá, na época lá, joga tudo no Facebook, joga tudo no Facebook, e tal, tal, minha mulher não jogou, eu não sabia mexer no Instagram ainda, nem Instagram eu tinha, cara, nem, eu não tinha rede social, não tinha nada, esse Instagram que eu uso hoje, eu roubei da minha mulher, mudei do meu nome na época, sério mesmo, sério, depois minha mulher fez outro pra ela, esse Instagram que eu tenho aqui até hoje, era da minha esposa, eu tomei dela, mudei e-mail, mudei nome, mudei tudo na época, era dela, desde aquela época lá, aí cara, eu não sabia mexer e tal, esse negócio aí, minha cunhada foi, apagou tudo, sem querer, não sei se foi ela, o que foi lá no computador da minha sogra, notebook da minha sogra, pra jogar no Facebook lá, na memorizinha que colocava lá dentro, né, mas beleza, tranquilo, tinha foto com o artista, tinha foto, eu fiz um tour no Projac, tirei foto em tudo lá, tipo assim, fiz amizade com o cara lá do carrinho, me levou no núcleo, me levou pra todo lado, lá nas gravações, tá, cara, curti pra caralho, cheguei 8 horas da manhã no Projac, fui gravar às 6 horas da tarde, falei, vou ficar dentro do camarim pequenininho, o dia inteiro, vou andar, foi andar, foi andar, foi passear, tá louco, aí cara, eu sei que, foi muito top, aí a produção do domínio do Faustão, falou o seguinte, ele vai passar aqui agora, não é pra ninguém falar com ele, encostar nele, não é pra ninguém, ele falou isso pra todo mundo, todos os participantes, falei, o quê? eu vou perder a oportunidade, eu vou perder a oportunidade de falar com o Faustão, de tirar uma foto com ele, vou nada, o cara tirei foto, fiz tudo, aí tem um amigo meu, TJ Fernandes, lá de Brasília, né, eu até hoje tenho um contato com ele, na época ele tinha, quem tinha aquele celular na época, era só quem tinha dinheiro, só rico, tinha acabado de lançar o iPhone 4, não sei se você lembra, lembra, o iPhone 4, tinha tudo, tinha tudo, tinha acabado de lançar, quem tinha aquele celular era só milionário, só rico, ou o cara parcelava em 48 vezes, né, igual uma moto, igual um carro, uma moto, igual um carro, uma moto, sério mesmo, cara, esse ele foi tirar outros cliques meu lá, sorte que ele tirou outros cliques meu, que hoje tem foto, até hoje tem foto hoje, tem um tudo com o Faustão, tipo, eu tava magrinho, eu tava com 101 quilos naquela época, 2012, cara, 101 quilos, cheguei agora com 162 quilos, aí eu mudei de vida, larguei do tabaco, do cigarro, fumava duas carteiras por dia, tive uma AVC em 2019, Deus me deu a segunda chance, hoje tô na academia, tô buscando saúde, já emagreci 15 quilos, e é isso aí, Kili, é agradecer a Deus, e o gato louco foi isso aí, e como que ele te chamou? Cara, eu cheguei, qual foi a sua emoção na hora que ele te chamou, na primeira apresentação? Na hora que ele me chamou lá, tem um vídeo no YouTube até hoje, depois se você quiser colocar aí também, pra galera ver, se a gente vai colocar no corte, cara, aí cheguei entrando correndo, e ele já veio com a piada, ah, não sei o que, você gosta de mandioca, você gosta de não sei o que e tal, você pega na mandioca, não sei o que, porque tinha um cara da mandioca grandona, a maior mandioca, tem até hoje no YouTube, a maior mandioca do mundo, o cara foi lá e tal, também participar lá, não sei, nesse dia eu tava lá, cara, e assim, zoou eu, brincou comigo e tal, e aí eu fui fazer o gato lá, e fiz minha apresentação, louco lá, fiquei, e aí, foi engraçado que tinha o maquiador das estrelas, como que surgiu a maquiagem do gato louco? Foi no Faustão? Foi no Faustão que surgiu a maquiagem do gato louco, não tinha maquiagem, não tinha nada, era só o gato louco, só que aí eu falei, não, o gato louco, eu vou apresentar o gato louco, vou fazer o dançar o Blake, porque antes de você fazer isso ao vivo, você ensaia, tem uns produtores lá, igual você com um monte de treinarada lá, tal, não sei o que e tal, isso aqui, se posiciona aqui e tal, tal, e o programa é ao vivo, cara, você pode falar de tudo ali, entendeu? Só que eles falam, você não pode falar isso, no ensaio que ele... É, no ensaio, é, no ensaio e tal, ele descobriu que tinha que maquiar, para ficar um trem diferente, não ia ficar um trem sem graça, entendeu? O cara vai entrar com o gato, com a cara limpa, o produtor não, aí chamou lá o maquiador das estrelas, que maquiava os, na época, maquiava os atores, atrizes, as atrizes e tal, no parlamento de novela, esse cara teve uma ideia, mano, ele tinha internet, não sei o que, ele tinha Facebook, caralho que ele tinha lá, desculpa o palavreado, mas ele foi procurando na internet, tipo nos Estados Unidos, gato fio de maquiagem, ele começou a pesquisar lá e tal, cara, ele pegou, viu lá a maquiagem, fez no meu rosto. Então, atenção, para você. Eu vou chamar, eu vou chamar a Brunella, a dançarina. Ah é? Isso. Porque a Brunella falou que você é o gato da vida dela? Isso, com certeza. É, Brunella, olha aí, olha o tamanho da Brunella. É legal que ele faz de costas para a câmera, é legal isso aí. uma maquiagem, tipo gato. E ficou top, você lembra? Ficou legal. Ficou muito top. Ficou bacana. Então, foi esse cara aí, esse cara aí, o maquiador das estrelas, em 2012, ele surgiu com essa maquiagem. Hoje minha esposa faz essa maquiagem em mim, né? E ficou, tem até filtro meu também, que meus seguidores fez para mim, filtro do gato louco. Tem filtro meu, tem tudo. Galera pega por costas, né? Ah, então você que está aí no TikTok, no Instagram, pode procurar aí, que tem o filtro do gato louco. Só procurar o filtro, eu falei, o cara que fez esse filtro, eu até pedi para ele de novo esse filtro, eu estava vendo em 2019, ele fez esse filtro em 2019, eu estava vendo esse filtro aqui, eu fui para ele mandar para mim, ele vai vir lá, vai mandar de novo o link para mim lá. Cara, e assim, o que lhe lá, o cara foi muito bacana, velho, é, do nada assim, beleza, eu participei do programa e tal, não deu em nada, né? A internet estava começando naquela época, a internet. Era o início, o início dos memes, estava começando tudo. Isso, das páginas de memes, do negócio do grande. Antigamente também, hoje em dia está difícil você postar conteúdo nas redes sociais. Antigamente os caras postavam de tudo, não tinha esse negócio de, esse negócio de, você não pode postar isso, você pode postar aquilo, entendeu? Não dava nada, hoje em dia não pode mais. Tem, tem uma regra, né? Então vai, se inscreva no canal, aperte o sininho, para receber as notificações, tá?